Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius Siqueira, eu sou responsável pelo Colunas Tortas e o objetivo desse vídeo é comentar sobre o artigo de Michel Pechet chamado Reflexões sobre a situação teórica das ciências sociais e especialmente da psicologia social. Se trata de um artigo de análise epistemológica e de análise da posição da ciência enquanto ciência, a posição da ciência quando se chama de ciência. Ele fala das ciências sociais, ele dá alguns exemplos específicos da psicologia social, vale dizer que o Pechet trabalhava em um laboratório de psicologia social, mas pra mim o ponto não é tanto discorrer sobre o artigo e ir parte a parte, eu acho que eu nem conseguiria fazer isso num vídeo de YouTube, eu conseguiria fazer isso subscrevendo. Pra mim o ponto é ir até o momento final ali do artigo onde ele consegue condensar os desenvolvimentos pra chegar até o momento em que ele fala sobre o objeto das ciências sociais. Pra isso a gente precisa entender que o Pechet faz uma separação do desenvolvimento de um saber, de um conhecimento, enfim, onde primeiro há uma prática que é empírica, em seguida uma prática que é ideológica e por fim uma prática que é propriamente científica, teórica. Nessa separação, dentro da prática empírica, que seria um primeiro momento, ou que estaria localizado no primeiro quadrante de análise, ela envolveria as relações sociais de produção, envolveria o mundo como ele é e os instrumentos que a gente utiliza pra fazer uma prática imediata. A parte ideológica já é a interpelação causada pela ideologia que faz com que a gente compreenda que a ciência que a gente tá lidando, o objeto que a gente tá lidando, precisa estar ligado a uma dada maneira de se construir objetos, de se construir sujeitos. Então até aqui a gente tem a prática empírica e a prática ideológica. Por fim haveria um corte epistemológico com a emergência da prática teórica, propriamente científica. Qual o ponto do Peixê? O ponto do Peixê é dizer que normalmente o desenvolvimento de uma ciência envolve utilizar instrumentos que estão disponíveis, instrumentos que são feitos dentro de determinadas condições e que servem para objetos em determinadas condições. A feitura do instrumento envolve também a construção do objeto que o instrumento vai servir para poder analisar. Ao mesmo tempo, a leitura do Peixê envolve considerar a ideologia como aquilo que vai dar liga para os instrumentos e para o objeto e vai dar um sentido para essa pesquisa. O ponto do Peixê é justamente esse. O corte epistemológico que vem depois da parte da ideologia não foi feito pelas ciências sociais. Esse corte epistemológico envolveria observar o objeto, como a ideologia dá, e conseguir desenvolver os conceitos e o objeto de tal maneira que depois de um dado momento haveria um corte em relação aos objetos já existentes e um corte em relação aos conceitos já existentes. Isso significa que, após esse corte epistemológico, o que a ciência precisa fazer é encontrar um objeto que seja muito diferente dos objetos anteriores e que, de certa forma, faça com que os objetos anteriores fiquem esquecidos, como a física newtoniana, depois de fazer a física cartesiana ser completamente esquecida. E, ao mesmo tempo, ela também consegue criar conceitos que vão dar cabo desse novo objeto, conceitos que não fazem parte de uma linha contínua do tempo de desenvolvimento, portanto. Existe um corte. O ponto aqui do Peixê é observar como as ciências humanas utilizam instrumentos que são instrumentos padrão de uma ideologia burguesa comum, instrumentos empíricos, práticos, de pesquisa de opinião, de entrevistas, enfim, instrumentos de pesquisa um a um, instrumentos que, no fundo, corroboram a criação da forma sujeito-indivíduo. E, ao mesmo tempo, o objeto das ciências humanas acaba sendo também o sujeito, mas da maneira como ele é observado pela ideologia burguesa padrão, como ele é observado enquanto átomo social. É uma união, portanto, de um idealismo e de um empirismo, ambos que reforçam a forma sujeito que a ideologia interpela a todos, não aportando um corte epistemológico. E aqui eu cito o autor. Não é estranho constatar definitivamente que a prática filosófica idealista de um lado e a prática técnica empírica de outro trabalham com fins aparentemente diferentes sobre o mesmo objeto a saber a subjetividade concreta como expressão da comanda social? Dos dois lados, o sujeito humano é o que ele pensa, diz e faz. Quando se ultrapassa essa estranheza, não nos espantamos mais que, em sua forma atual, já clássica, na medida em que eles são objeto de ensino, as ciências sociais se apresentam como uma confusão complexa de técnicas sem consciência e de discursos escolásticos sobre a angústia da existência humana. Seria tempo de constatar que a tecnocracia e a ideologia filosófica são apenas as duas faces de um mesmo processo, apresentado às vezes sob a forma sofredora e às vezes sob a forma triunfante. Pechet aqui compreende, então, que a forma sujeito, que é o objeto das ciências humanas e sociais, comumente, ele cita, inclusive, Sátre como um dos autores que poderiam ser uma das referências para compreender essa forma sujeito, como ela é construída, como ela é reproduzida. Claro que não é o único autor, mas é um dos exemplos, uma forma de dar uma referência sobre isso. Essa forma sujeito faz parte integrante da ideologia burguesa. A ciência deveria, portanto, romper com essa ideologia, estabelecer um corte epistemológico para fundar um novo objeto. E ele propõe, é claro, a análise do discurso como uma maneira de compreender isso. A ideologia como um novo objeto, usando o autossé como uma base, como um fundamento, para poder falar de uma ideologia que interpela e não de uma ideologia seja quem encobre, e ao mesmo tempo de uma ideologia que faz os indivíduos se transformarem em sujeitos na interpelação. Observar o discurso através da linguística seria uma das maneiras de usar uma ferramenta para poder construir ali um objeto. A psicanálise, junto com a teoria do inconsciente, seria uma maneira também de observar o sujeito de um jeito diferente. E, ao mesmo tempo, a história, com a teoria das formações sociais, é uma maneira de observar a construção da subjetividade, a construção do sujeito, de um jeito que quebra, que corta a ideologia burguesa. Muito obrigado, gente. Era isso. Eu queria só comentar a respeito de como o Peixê observava o objeto das ciências sociais e humanas. Eu vou deixar aqui na descrição o livro da Eni Orlande que contém esse texto, esse livro aqui, ó. Análise do discurso Michel Peixê, organizado pela Eni Orlande. Eu vou deixar na descrição, você pode, enfim, comprar o livro se quiser. Até a próxima e muito obrigado.